Então, essa busca constante do equilíbrio entre essas polaridades daquilo que você estudou e daquilo que é óbvio, da teoria e da prática, da tradição e da atualidade, do oriental e do ocidental. E integração sai da polaridade, os dois, inseparável, o ter e o ser, saber tomar e saber servir e estar junto na mesma conversa, não eu falando grego e você falando japonês. Vamos estar na mesma conversa, vamos integrar, que eu saiba e você aprende, ai que coisa maravilhosa, junto!